Fala, galera! Rafael Monteiro na areia trazendo pra vocês um vídeo devocional, um vídeo de inspiração. E, galera, se você curte esse tipo de conteúdo, já aproveite e deixa aquele like que ajuda cada vez mais o YouTube a divulgar o nosso canal para mais pessoas e não custa nada pra vocês. Então, aproveite e se inscreva no canal aí, beleza? Simbora! A carne esmaga Dr. Robert Bruce Banner é um físico atômico brilhante que trabalha desenvolvendo armas nucleares, filho de Brian Banner, um alcoólatra que odiava Bruce por causa do amor de sua esposa Rebeca por ele. O ciúme doentio do pai culmina no assassinato da mão de Bruce pelo próprio Brynn, que era internado em um hospital psiquiátrico. Bruce foi, desde então, criado pela tia, todos os traumas que esta situação extrema le calçaram fizeram com que ele interiorizasse muita raiva, ódio e frustração. Durante o teste de uma bomba gama, Bruce é contaminado pela radiação quando tenta salvar um adolescente na região do teste. O resultado desta exposição criou um alter ego que trouxe à tona toda a raiva acumulada em Bruce, a criatura conhecida como Hulk, um dos seres mais poderosos de todo o universo Marvel, temido tanto por inimigos quanto por seus aliados. Nós também temos um lado sombrio, um alter ego, duas personalidades distintas dentro do mesmo corpo. Se você é um cristão verdadeiro, você é uma nova criatura que busca fazer a vontade de Deus. Ao mesmo tempo, existe um Hulk, que a Bíblia chama de carne, que busca fazer você retornar às práticas do passado. A única maneira de manter nosso velho homem sob controle é não alimentá-lo. Quanto mais buscarmos a Deus e sua palavra, mais fortaleceremos nosso espírito. Se escolhermos alimentar a carne com os prazeres deste mundo, ela trará o pecado, frustração e a dificuldade em manter nosso relacionamento com Deus. Apóstolo Paulo escreveu sobre esta luta em suas cartas. Devemos aprender com ele a derrotar nosso Hulk interior. Pois o que faço não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Romanos 7,19 Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Romanos 8,8 Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas 5,17 É, e hoje eu vou deixar breve para vocês. Vamos lá.